Alô galera, mais um vídeo pro meu canal, se inscrevam, deixem seu like, Igor Neva Vai lá na minha página do Facebook, tá Igor Neva Vai lá no Instagram, tá Neva Igor, segue lá gente Que culpa tenho eu, por gostar de falar de amor, olha o meu coração Não consegue aceitar a dor, o que posso fazer Sei se meu sentimento tão lindo, nos conduz a trilhar Os caminhos floridos da vida, é um grande lugar Muito bom pra viver, onde se pode ter A certeza que existe a paz, é um espaço sublime Onde o peito estreme, os encantos do amor Esse é o meu coração, é um grande lugar É um grande lugar Muito bom pra viver, onde se pode ter A certeza que existe a paz, é um espaço sublime Onde o peito estreme, os encantos do amor Esse é o meu coração Agradeço a Deus saber A diferença que existe entre o bem e o mal Nada posso fazer Se o mundo está chegando a seu final O olho é uma chama que a mente humana insiste a alimentar Mas eu não me deixo, mas eu não me deixo influenciar Pois tenho amor O meu coração, é um grande lugar Muito bom pra viver, onde se pode ter Onde se pode ter, a certeza que existe a paz É um espaço sublime, onde o peito estreme, os encantos do amor Esse é o meu coração Esse é o meu coração Esse é o meu coração Tchau, tchau